Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é André Orbacan e eu sou educador de leitura na fábrica de cultura 4.0 que fica situada em São Bernardo do Campo. E esse é mais um de nossos vídeos de contação de histórias. Devido à pandemia, nós não estamos gravando lá na fábrica. Mas as coisas não pararam. Estamos fazendo em home office as nossas atividades. E é claro que essas atividades não acontecem simplesmente aqui comigo. Mas existem uma série de pessoas envolvidas para que tudo chegue na sua casa. Hoje eu conto com a ajuda do meu grande amigo Marcos, auxiliar de atividades gerais, que vai não apenas nos acompanhar, mas também editar esse conteúdo para que ele chegue da melhor forma em sua casa. A nossa temática do mês é sonhos, seres oníricos. E hoje trago para vocês uma história sobre Smar. Smar, aquele sonhador. Aquele que vai atrás dos seus sonhos. E que, graças a uma palavra amiga, não desiste de tudo, jamais. Vamos nessa? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que jogou a pedra no rio, agradeceu. Meu bom amigo, muito obrigado, você hoje salvou minha vida. E partiu. É claro que o caminho de volta foi muito mais doloroso sem sandálias, e foi muito mais doloroso porque ele já estava cansado. Mas depois de muito tempo chegou em sua casa, que estava, como sempre estava, caindo aos pedaços. Foi até a árvore, encontrou o tal buraco, enfiou a sua mão e retirou de lá um saco cheio, cheio, cheio de moedas de ouro. Depois disso, Esmar enriqueceu. Cuidou de sua casa, do seu portãozinho, do seu riacho, dos seus vizinhos, da sua rua. Tudo isso graças a um sonho, mas precisou de incentivo, porque aquele que sonha, realiza. Espero que vocês tenham gostado da história de Esmar, e essa história é uma história de sabedoria, de tradição oral oriental, que trago deste livro aqui ó, Novas Histórias Antigas, da Rosane Pamplona. Esse livro é cheio de narrativas, narrativas como essa, narrativas encantadoras. O nome dessa narrativa é O Sonho de Esmar, e O Sonho de Esmar é a primeira das narrativas deste livro. Não à toa, porque Esmar foi aquele que sonhou e aquele que abre o caminho para que continuemos sonhando. Passamos por muitas coisas, coisas. Sentimos muitas coisas, mas não desistamos dos nossos sonhos. Te encontro na próxima história.